Você vai abrir o seu Gmail, ele vai carregar, chegando aqui você vai tocar na sua foto, depois você vai tocar em acessar conta Google, aqui você vai passar o dedo e vai arrastar para o lado até chegar em segurança, chegou a palavra segurança? Chegou, toque em segurança. E aí agora, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá para a parte de baixo, e aí eu vou tirar da tela, vou lá para baixo, olha, deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês, já tem o número de celular adicionado e aí falta aqui colocar o endereço de e-mail, é obrigatório colocar? Não, obrigatório não é, recomendado? Sim, e muito. E aí você vai fazer o que? Você vai tocar então para adicionar o e-mail, basta tocar aqui em cima, toquei, ele vai carregar a tela seguinte, chegando aqui ele quer saber se isso aqui é seu mesmo, se é você, aí se você tiver uma digital cadastrada, ele vai pedir sua digital para ir para a próxima tela, no meu caso, no meu caso, eu não tenho a digital cadastrada, então eu vou colocar aqui, olha, tentar outro jeito, e esse tentar outro jeito é o que? É eu digitar o meu número de celular, o meu, desculpa, a minha senha, e aí tá aqui, olha, digitar senha, toquei em digitar senha, eu vou digitar aqui, e aí eu vou digitar aqui o meu, a minha senha, já volto para a tela com vocês, terminei de digitar a senha, toco aqui em próxima, e aí ele vem para essa tela, e naquele outro caso eu digitei meu número de celular, aqui eu vou digitar o e-mail, pode ser um e-mail do gmail também, Vinícius? Pode, se você tiver outro e-mail do gmail, pode, no meu caso eu vou usar um e-mail do Yahoo que eu tenho, é um e-mail que eu não uso há bastante tempo, mas vai ajudar nessa aula aqui, digitei o e-mail do Yahoo, vou tocar em avançar, toquei em avançar, ele pede um código de verificação, e aí eu tenho que ir lá no Yahoo e pegar, e olha, a gente vai tocar nessa bolinha aqui, igual eu mostrei lá no caso do Yahoo, porque se você toca nessa setinha, você começa a voltar a cancelar tudo que você fez, então toca na bolinha, que ele vai deixar isso aqui aberto, e vai te levar direto para a tela inicial do celular, chegando aqui, você vai procurar pelo seu e-mail do Yahoo, o seu e-mail não, você vai abrir o seu aplicativo de e-mail, no meu caso eu tenho o e-mail do Yahoo aqui, e aí, que é o que eu estou cadastrando, certo? Ah, eu tenho o Outlook, Vinícius, Hotmail, beleza, pode recuperar por eles também, pode cadastrar eles também, e aí, só esperar carregar aqui, está meio lento, e-mail é bondade, né? Tem oito mil e-mails também, um negócio que eu não uso, e aí ele carregou, e aqui ele traz, olha, o código de segurança, toco aqui, vou descer, encontrei o código, o que eu vou fazer? Vou tocar o meu dedo em cima desse código, o código é isso aqui, vou contar até dois e tirar o dedo da tela, olha, um, dois, tirei, ele selecionou e apareceu a opção de ligar, eu quero ligar para o código? Não, eu quero copiar, deixa eu tocar nesses três pontinhos aqui, olha, e vai aparecer a opção copiar, e olha a opção aqui, copiar, toquei em copiar, o que eu faço agora? Toco nessas três barrinhas aqui, e ele vai mostrar, olha, aquela parte do gmail que continua aberta para eu colocar o código de verificação, e eu vou tocar meu dedo aqui no meio, toquei, ele voltou para cá, e aqui eu vou tocar agora o dedo, vou tocar o dedo na barrinha piscando aqui, e vou contar até dois e soltar, um, dois, soltei, e ele traz a palavra colar, eu toco em colar, e depois verificar, e pronto, e-mail de recuperação verificado, é o mesmo passo a passo que eu fiz para cadastrar o celular, a diferença é que aqui, ao invés de pegar o código de verificação via SMS, via mensagem de texto, eu peguei dentro do meu e-mail do Yahoo, ah, Vinícius, eu cadastrei um e-mail do Outlook aqui, eu vou encontrar onde esse código? Lá no seu e-mail do Outlook, bom, de acordo com o que você cadastrar.